Gente, essa aqui é a Conforama, ó, daqui de Matozinhos, vamos embora pro vídeo. Vamos ver uma mesinha, ó, essa daqui eu achei linda, R$299,00, isso aqui também é legal, R$399,00, mas nenhuma acaba lá em casa, né, tem que ser uma mesa pequenininha, vai pra casa. R$299,00 essa. Os móveis pra TV, R$319,00, todo esse conjunto, R$85,00 esse aparadorzinho, sei lá, R$429,00 esse aqui, esse aqui R$229,00, esse aqui R$409,00, esse aqui R$219,00, R$219,00 também, esse aqui conta o nome disso, nossa cadeirinha, R$52,00, R$62,00, R$64,00, acho tudo meio carinho. R$58,00, R$58,00 aqui, olha esse roupeirão, R$559,00, bonitão, hein, grandão, R$494,00, R$448,00, esse aqui R$309,00, R$259,00, aquele ali com espelhos, R$319,00, gosto bastante, R$389,00, R$329,00, eu queria um branquinho, assim, ó, R$329,00, esse aqui é, não sei qual o tamanho desse, R$1,53,00, será? pequenininho, mas é legal, eita, vamos ver aqui desse lado, R$329,00, esse aqui, que tamanho, não sei também, será que ele é todo grandelhudo, assim, show, vamos ver se ele for esse preço, esse tamanho, tá valendo, a gente põe uns espelhos aqui na frente, tem que ver o que vai caber lá no quarto, na verdade, eu achei tão bonito aquele móvel ali, ó, será que é muita coisa da minha cabeça botar na sala, um troço daquele pra botar TV em cima, eu acho tão bonito, eu acharia mais legal botar um troço desse com a TV do que um móvel dito pra TV mesmo, o que vocês acham, me conta aí, eu ia fazer uma besteira fazendo isso ou não, olha isso, que lindo, isso não ficaria lindo na sala, cara, tem cara de cômoda, né, mas, sei lá, tô aqui doidinha com vocês, olha isso, R$279,00, que lindo, ó, mas, no nosso quarto tem que ser as coisas brancas, tudo branco, olha as penteadeiras, qual é o preço, não diz, olha, R$179,00, minha gente, R$179,00, que fofinha, quando vem é só a gaveta, não, não, acho que não, R$249,00, essa daqui, ó, mas é mais espelhudinha, ó, tem três espelhos, show, nossa, aqui tem muita coisa bonita, olha que bonitinho, esse credinho mudinho, R$179,00, gostei do estilo da cena, R$228,00, bonita, ó, tem vários estilinhos pra te combinar na tua casa, bonita essa mesa, R$279,00, gostei, pro meu escritório, ó, essa daqui, ó, R$74,00 esse cantinho aqui, e R$139,00 essa outra parte, bonito, eu tô procurando muito uma cadeira gamer, ó, R$129,00, só que eu quero uma rosa, que eu já vi, ó, tem várias, ó, R$139,00, R$105,00, são meio feias, né, R$105,00, mas eu quero uma cadeira gamer mesmo, sabe, tipo aquelas ali, só que rosa, R$139,00, R$179,00, ó, tem umas vitrine legal, assim, ó, pra separar os nossos cômodos, é o meu escritório da sala, ficaria legal com um negócio desse, ou esse aqui de baixo, ó, também, R$52,00, legal, tá anotando a moda essas prateleiras, ó, R$21,00 aquela ali, R$16,00 aquela ali, eu pintaria de dourado, eu acho, Rose Gold, olha aqui os lenquinhos que fofinho, R$49,00, R$39,00, vários puffezinhos, R$29,00, R$39,00, pra quem ama cestos é o paraíso, vamos ver esse conjunto aqui, acho que não é um conjunto, vou comprar um puro mesmo, vários preços que eu tô vendo, R$17,00, R$9,00, uns gaveteirinhos, que fofinho, ah, isso aqui eu queria, olha, joalheiro R$89,00, quantas joias, a Bruna e a Janata Farelli, a Bruna do Lucas Lira, sabe, e a Janata Farelli tem um desse eu quero, olha que legal isso tem desse lado, as coisinhas, muito show, quero um muito show, aproveitar no meu escritório, esse aqui é pequenininho, R$67,00, esse aqui abre também, pelo menos 5, eu não sei como, vamos ver, show, olha lá, tem uns biombinhos, R$25,00, R$49,00, 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 R$ 189, 149. Esse aqui é bonitinho. 219. Vamos ver 69 esse aqui. Nossa, é muito fofinho. Eu não sei mais fofinhos, né? Temos mantinhas. 49, 19, 24. Essa é uma almofadinha. 16, a almofadinha. Eu quero botar umas almofadinhas lá nas minhas coisas. Roupa de cama, edredão. 24, 29. Mas na IKEA vale muito a pena comprar edredão. Os outros lugares também, dependendo do estilo que tu quer. Armafares. Vamos ver o que é isso aqui. Edredão. 21, 29 e 32, dependendo do tamanho. Deixa eu fazer aqui. Tem aqui coxas. 24. Olha aqui essas coisinhas pra botar na lombar. É top, hein? Quanto é que é isso? Vamos ver. Pra botar na bundinha também. 12 euros. Cinzinha, hein? Show. Pra botar no nosso sofá. Vou ver. Aqui. Que que é isso? Lançou. Juego. 22. Lançou. Juego. 22. Essa aqui eu já gostei. Essas almofadas, ó. 11, 12. Essas aqui também são bonitinhas. Bonitinhas, 24. Mas não é muito do meu gosto, não. Olha aquilo ali, que lindo Quanto que é isso? Que lindo Olha aquela luminária ali Brilhosa, 49, que coisa mais linda Olha esse lustre Esse aqui é um lustre também, minha gente Que que é isso? Esse escuro aqui, ó Não sei quem tá aqui, é Ah, ele tá aqui, ó Olha o florido, que louco Tem umas coisas muito loucas Mas pra quem gosta, né Quem sou eu Olha aquele lá, parece um coração Doido Esse aqui parece uma raia Tá vendo esse daqui, ó Muito legal Parece que eu tô no The Sims de novo Olha lá Vamos ver esse aqui Não diz o preço Aqui tem muitos quadros legais 34, 31 Opa, esse aqui tá na promoção 19, 19 Muito lindo esses quadros Para o Verones Fazer uma área Olha lá 13 dos Framingo Lindo Aqui tem coisinha de decoração também Muito lindo E varia o preço Tamanho das coisas Uns quadros diferentes Muita coisinha diferente Muita coisinha diferente Velhos cactuzinho Que eu gosto Olha Que amor Olha o que é que é que é isso Muito bom, não disse Nossa, hein, minha gente 7 Aquilo ali Bonitinho também 12 Aqueles ali Esse aqui eu gostei muito Mas não sei quanto que é Muito legal 22 Isso aqui 12, 7 12 Isso aqui Olha o jogo de prato 32 Louco Copo 2 euros Bonito 9 esse conjunto Também Bonito Nossa, o prato tá muito louco Tudo cururido, né Agora o verão Comecei a ficar tudo cururido Olha o escorredor de louça 19 Acho interessante Dois andares Assim Ocupar menos espaço Manda botar mais coisa Legal Olha que legal Esse daqui 34 E tem dois baldes Pra separar o lixo Achei bem interessante Vou mandar pro Gab Olha, achei interessante Esse aqui, hein Quantas peças Que vem em 19 peças Ah, vem até com chucrinha 1, 2, 3, 4 Não sei desse jeito Não, dá, dá, dá Onde que vem 19 Eu não tenho que ver depois Ah, tá aqui, ó 6, 6, 6 1 Preto e branco 24 Legal Vamos ver esse aqui 49 Com os detalhes Isso aqui é 19 Não é normalzinho Tem vários copinhos show 1,49 os meus e 1 de horas Ai, olha que lindas 2,99 2,99 Olha que lindas Olha que lindas Coisinhas Olha isso Conjentinho Ai, olha isso Que amor 11 Nossa Ai, olha que bonitinho Pra botar assim Num lugar de café 14,99 Fofo Gente Chegamos no paraíso Dos cactis Olha isso 12,19 19 Nossa, quanto cacti lindo Nossa, tô sentindo um cheiro muito bom aqui Não sei de onde é que vem Mas é bom 2,99 o quadrinho 7 É o paraíso Nossa, quanto cintinho de espelho 14 Não, isso aqui eu amo 29 Acho tão lindo Olha lá Dependendo, né 19 Lindo E aqui tem vários espelhos belíssimos 89 Várias coisas lindas Esse aqui tá feio 69 Pra quem gosta, né Relógios também 59 69 Ó, mais cacti 24, 12 Pouquinho Olha ali o que eu achei A minha almofada Bonita Nossa, que cheirinho bom Mas não tá vindo desses troços aqui Se são falsos Tem cheiro muito bom aqui Eu não sei Ah, achei Agora entendi Olha que lindo Tô achando as coisas meio caras aqui Meio caras 169 149 159 159 149 Esse aqui é bonito 149 189 Os sofás variam também 599 999 Vários preços E todos caros Eu tô achando As poltronas 199 189 Aquela ali 329 Esse aqui 1399 Ou 749 Não, é 749 Esse aqui Esse aqui 699 Bonita E aí E aí E aí Tchau, tchau.